Quando a Argentina joga com o Brasil e o Brasil ganha de 3 a 0... Ah, não sei. Te juro, eu sufro futebol. Olha a frase que eu te disse, inconscientemente. Eu sufro futebol. Não disfruto futebol. Tá errado, eu sufro. Mas acho que todo mundo que é apaixonado sofre. Porque você perde mais do que ganha, se você parar pra pensar. Olha, você ganha. Tá numa época, acabou. Flamengo, tá bom. Mas daqui a pouco o Flamengo vai estar mal. Vou te contar uma coisa, Maurício. Ontem. Ah, é, até foi o jogo da Argentina. Acabou o jogo da Argentina. Comi uma besteira e fui dormir oito e meia. Tipo, nessas duas horas que estava sozinho na frente da TV, eu acho que corri mais que o Messi no jogo. Corri minha cabeça, o Twitter, não sei o que. Aí xingava. Tiago Leifert pensou pior sobre o Tiago Leifert. Te juro, se em algum momento o Tiago Leifert no jogo teve dor de cabeça, era eu e todas as minhas vontades. Você assistiu pelo Tiago Leifert? Assistiu pelo Globo.com. O Tiago é meu amigo. Eu adoro o Tiago, mas tipo, ontem ele decidiu, para não sei, ter mais seguidores do que eles têm, ou virar mais popular do que já é, desnecessariamente decidiu, tipo, torcer literalmente contra a Argentina. É o tempo todo. Porque isso bomba aqui. Claro. O brasileiro adora, é assim, chupa, chupa, perdeu o pênalti. Mas estou nervoso, estou contando isso, em um momento eu fiz, não estou acreditando. Eu trabalho com, trabalho comigo, entendo que é uma estratégia, como você está falando dele, para captar mais público, para também... É a essência do brasileiro, né? Mas te falo, esse filho da puta está torcendo, tipo, na minha cara, tipo, fala... Como assim está torcendo na minha cara? Cara, pênalti para a Argentina. Que merda, juiz, pênalti, pênalti, mano? Roubado, foi roubado. Que roubado, filho da puta? Tipo, a FIFA roubou a Argentina. Cara, eu preciso fazer esse vídeo do Diego assistindo o Tiago Laita. Não, não, mas eu estava pegando o telefone, assistindo, vou mandar um... Eu me xinguei, se pulando a puta. E depois você pensa, não sei o que. Ele não estava fazendo bem o trabalho dele, então. Como o Tiago? Não, você está fazendo mal feito o trabalho. Você não pode torcer contra. Dar o argentino e deixar o brasileiro. Mas eu tenho que ter cinco idiotas argentinos morando no Brasil e sou um deles. Você está visitado. Eu tenho narrador do Mil, que torce, para o Mil. Mas que se foda, tipo, estou falando. Ele deveria ser, justamente ele, entendo a mecânica, mas aqui está o futebol, né? Tipo, você entende a mecânica. Eu trabalho com isso, talvez trabalhe com o Tiago daqui a pouco. Então, por isso mesmo, eu... Não vou mandar, não vou mandar. Mas eu abri o Instagram e estava a punto de mandar um áudio. Que isso tem a rede social, né? Tipo, que te deixa muito perto. Então, tipo, abri e falo. Agora, e pensei... Eu juro, escrevi coisas como a palavra. Que palavra não vou esquecer? Filho da mil puta. Tipo, não sei o que. Mas ele conseguiu fazer em mim... Não, não, mas conseguiu me levar a um lugar perverso. Tipo, que eu não queria vivenciar isso. Cara, mas sabe o que é engraçado? Eu sei, eu estou suando, tipo... Mas acho que é essa que é a parada. O brasileiro, ele é um... E você está, para, burrudo, enrolar a puta. E a gente ama isso. Eu juro, tipo, eu sinto, eu pensei... Parabéns, Tiago. Pensei hoje de manhã isso. Imagina que você... Imagina quando você estava na escola, quando a gente não sabia o que significava a palavra bullying, o que faziam em nós. Tipo, imagina que, tipo... O que o Tiago Leifert fez comigo ontem, é como... Sabe aquela piada de Fusca Azul? Dar soco. O tempo todo me fazia assim. Cada coisa que ele falava me dava soco. Por que você não botou no outro canal? Porque queria sair assistindo. Queria ficar mais puto e odiar mais essa sensação. E quando... Ai, caralho! Você queria odiar o Tiago. Eu já mais. Não, porque, digo... Estava pensando, Messi no campo, Tiago Leifert rachando. Messi tem que ganhar. Pênalti para a Argentina. O Tiago, que filho da puta. FIFA, juiz, não sei o que. Falei, puta, o Messi vai fazer o gol. Pênalti. Vai calar a boca desse cara. Vai calar. E vai gritar, abrir a janela. Tiago Leifert rachando. Chuta. Caralho, erra. Erra o pênalti. O Messi, erra o pênalti. Mano. E aí falei, fudeu, perdeu. Porque, tipo... Eu já imaginava a Argentina fora da Copa, ouvindo todas... Eu já passei por... O porteiro, o não sei o que. Já passei por situações, tipo... Outro dia que a gente perdeu com a Arábia. Mensagens, tipo... Bandeiras de Arábia, por WhatsApp. Dizem pessoas que trabalhei uma vez na vida, teve a coragem de me mandar na WhatsApp, um WhatsApp falando... E aí, tudo bem, hermanito? Tudo bem? Um caralho, seu filho da puta. Não vai trabalhar nunca mais comigo. Eu acho que a galera não entende isso. Porque a gente no Brasil tem uma coisa meio da zoeira. Me conta como... Porque... Vamos lá. Porque a zoeira de vocês acaba muito rápido. É como, tipo... Eu não colo na cutucada e vai embora. E para mim, você me deixou um piano de problemas. É como que você me colheu que na frente um leão. Sabe? Tipo, é isso. Essa é a graça. Não, que graça, Dizem? Pô, puta. Não tem graça. Não tem graça nenhuma. Porque eu que me... Mas todo mundo riu. É muito engraçado. Eu que não riu. Isso é eu. Você riu de mim. Você riu de mim. Você riu de mim. Eu que tinha... O brasileiro adora esse sentimento. O cara... Vai tomar no gol. Vai lá na põe. É uma merda. O cara tá sofrendo. O cara tá sofrendo. O cara tá sofrendo. Provocando o jogador. Sim, o outro rio até matou o cara. Ele apoia, mas é feliz. É, cara. Eu acho que a grande rivalidade do Brasil... Ou seja, nós não nos sabemos divertir, é isso.